Então, aí, com 11 pra 12, mais ou menos, eu comecei, de verdade, a comer o violino. Eu não parava de tocar. E a mãe gritava, assim, para de tocar, não aguento mais. Eu lembro dessa cena, assim. E isso, daí eu voltei, né? A gente voltou, eu tinha uns 12 anos, pra 13. E aí, a gente voltou pro Brasil e continuei aí com professores particulares aqui. Ah, legal. Foi aí que eu comecei, de verdade, a ter aula. Depois de um ou dois anos de estudo. Aí foi o Arthur Ruff, o Fábio Nascimento, né? Lá de Campinas, que eu comecei a fazer aula. E já comecei a vir pra São Paulo logo depois.